Fala galera, tudo bem com vocês? Simbora SBT, bora lá, que hoje eu tenho 12 cenas, então acho que vai ser coisa rápida E essa semana toda eu tô gravando em um cenário, em só um cenário, que é um cenário que eu tô gravando bastante, inclusive esses dias A semana toda vai ser lá, mas vai ser bem legal, amanhã também tem muita cena Enfim, ó, tô indo com esse bonezinho aqui de escola do rock musical que eu fiz E é isso, partiu! O melhor é que, tipo, até ontem tava muito frio, aí agora abriu esse solzão aqui, tipo, clima de São Paulo Que a gente não entende nada, mas só vai Tinha preparado uma roupa, assim, super pra usar no frio, aí abre esse sol Mas enfim, gente, vou abrir uma caixinha de perguntas pra vocês mandarem tudo que vocês quiserem Sobre tudo da minha vida e sobre tudo, sobre tudo Mandem joguinhos, tudo, qualquer coisa, manda aí que eu vou estar respondendo Ao longo do dia de hoje e de amanhã Falando mais baixo agora, porque eu tô no estúdio de gravação Mas eu tô muito feliz porque Eu vou participar agora, né, de um programa Que eu nunca tinha participado antes, aliás, um programa da TVzinho Nunca tinha participado da TVzinho E em breve vai lá, não sei ainda quando Porém, em breve, quando eu soube a data, eu falo pra vocês Foi um papo super legal com a Bel, a Flávia e a Lana Foi incrível, gente E tenho certeza que vocês vão adorar Quando eu soube a data, eu avesso pra vocês Foi muito legal Cara, eu acabei de gravar uma cena agora Que envolviu efeitos especiais, né Tipo, fogo e tal Só que não posso dar muitos spoilers, obviamente, do contexto da cena Mas é muito legal esse lado do ator De poder experimentar umas coisas que, tipo Eu nunca faria na minha vida real, sabe E o Pinóquio tá me permitindo viver muitas coisas Muitas cenas assim Cara, já coloquei espuma na casa do Mario Que vocês já viram E agora, mais uma vez, ele tá aprontando Porque ele não vai deixar de aprontar E é só isso que eu posso dizer Não posso falar mais nada Mas, enfim, aguardem Aguardem Gente, já tô aqui no SBT de novo Ontem eu saí na correria Mas eu queria agradecer a toda a equipe do Domingo Legal Ao Celso Eu me diverti muito A TVzinha, as minhas amigas A Bel, a Flá Que tá aqui se arrumando pra gente gravar As amigas A plateia que tava lá vibrando com a gente A todo mundo que assistiu E olha só, a gente quer revanche, tá Que não foi justo A gente quer revanche Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui no intervalo das gravações E simplesmente Eu finalizei o meu álbum Olha isso Esse daqui é tudo do Brasil Já tá tudo completinho Faltava só o Alexandre e o Alisson E agora eu tenho Gente, ó Vários outros times aqui Completinhos Ai, gente, tô tão feliz Dirceu, um beijo pra você Muito obrigada Graças a Deus que eu consegui finalizar E tô muito feliz Um passeio pelos acessórios de Lulu Várias fases dela aqui Esses são meus preferidos Esse Esse de pedra Acho que tem um design Tem a ver com essa fase nova dela Esse anel Maravilhoso Esse vermelho Porque será, né? Esses dois Ela sempre usa de conjuntinho E eu também amo Quando ela usa esse brinco aqui Vai, vai, vai Vai de novo 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 Obrigado.